Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje que discute a mulher e o mercado de trabalho. Professora Dulce, ao longo dos anos a gente foi observando mudanças nos padrões culturais em relação ao papel da mulher no mercado de trabalho. E inclusive aqui no Brasil, a partir da década de 80, nós temos até as mulheres ocupando espaços nas próprias forças armadas, em cargos que anteriormente eram exclusivamente do sexo masculino. Em quais outras áreas que isso tem acontecido e a que a senhora atribui esse fenômeno? É interessante perceber como, quando as pessoas se permitem, as coisas passam a acontecer. Esse fenômeno da mulher ocupando postos tipicamente masculinos acontece desde o primeiro momento em que a mulher passa para o mercado de trabalho. Ou seja, antes ela estava no espaço restrito do lar. Depois ela começa a trabalhar fora, nas atividades tipicamente possíveis para a mulher, por exemplo, educação, psicologia, pedagogia, medicina, enfermagem, as questões do cuidado, da educação, da cura, da organização. Mas daqui a pouco ela começa a ocupar também espaços que não se imaginaria que a mulher poderia ocupar, como, por exemplo, questões relativas à rota tecnologia, não sei porquê, mas essas questões sempre foram muito a ideia de que isso era um cérebro masculino, uma forma masculina de pensar. E, de fato, nesse aspecto a inteligência não tem gênero, nem sexo. A inteligência se manifesta da forma como cada indivíduo se organiza. Eu me lembro de uma ocasião na Associação de Mulheres de Negócios que eu estou na presidência nesse momento, em que nós fizemos uma apresentação dos negócios das mulheres associadas. E eu fiquei imaginando que nós teríamos negócios muito típicos de mulheres, donas de lojas, psicólogas, advogadas, etc. Tem, evidentemente, mulheres assim na associação. Mas eu fiquei muito impressionada porque a primeira que se apresentou, ela tinha uma empresa de detectores de metais para aeroportos. Nossa. E eu fiquei espantada. A outra tinha uma serralheria. A outra fazia fibra ótica para grandes companhias. A outra trabalhava com questões de aço. E eu falei, nossa, realmente o mundo mudou. De fato, até nos espantamos com os espaços que a mulher tem ocupado. Por quê? Porque não, na verdade. Essa talvez seja a pergunta. Por que não? A revolução é muito mais interna no momento que eu tomo uma decisão do que externa. Porque hoje as oportunidades são para todos. Depende de cada um mesmo. Bom, nessa linha do que a senhora está argumentando, uma das maiores pressões que as mulheres sofreram ao longo do tempo era provar que tinham tanta competência quanto o homem. E hoje, em relação à posição da mulher ocupado, esse espaço que ainda tem muita coisa para ocupar, mas vem a pergunta. É difícil mesmo para a mulher ter uma carreira bem sucedida e conciliar isso com essa coisa de ter filhos, família, marido, etc? Eu creio que conciliar dois objetivos que exigem muito da nossa atenção e tempo sempre é uma coisa difícil. Isso não é difícil só para a mulher. Eu também percebo que é muito difícil para homens. Eu tenho muitos clientes, muitas empresas e muitos executivos que também têm dificuldade de acompanhar o crescimento dos seus filhos, de acompanhar o desenrolar do desempenho da família quando eles estão dedicados a construir uma carreira bem sucedida. O que acontece é que nós vivemos num mercado ainda com foco muito competitivo, ainda com a visão de que o lucro deve superar qualquer outro elemento, só que nós temos que nos lembrar que, de fato, nós não vivemos num mercado. De fato, nós vivemos numa sociedade. E a sociedade precisa ser ecologicamente pensada, tanto do ponto de vista da ecologia do indivíduo, como do ponto de vista da ecologia das relações, como do ponto de vista da ecologia social, ambiental, planetária. Nesse caso, não haveria necessidade de uma inserção maior do Estado, porque hoje o mercado, agora esse conceito está um pouco desmoralizado, mas o Estado não teria que ter uma participação mais efetiva até para garantir isso? Eu não creio muito que regularização e intervenção possa mudar o processo de cultura. Certo. Porque aí nós estamos falando do processo cultural. É essa questão de mentalidade, é uma questão de consciência. O que eu percebo é que avançaremos para esse estágio, que nós precisamos despertar e escolher avançar para esse estágio. Mas esse processo de tomada de consciência não é uma coisa muito lenta, se não for, de certa forma, induzido? A gente tem que sempre pensar de que ponto de vista nós estamos perguntando sobre tempo. Se nós perguntamos ao longo da história humana, 100 anos é um piscar de olhos. Mas se a gente pensar na vida de um indivíduo, 100 anos é um tempo enorme. Um indivíduo nem vive isso. Então, de fato, há um desenrolar lento nesse aspecto, que pode ser mais acelerado individualmente, e é preciso sim participar, é preciso se engajar para que as coisas se acelerem, mas há uma palavrinha-chave ou um fenômeno-chave para acelerar qualquer coisa, que se chama educação. É aí que tudo muda. Bem, no intervalo nós estamos falando sobre aquela questão que a senhora até abordou, sobre a culpa da mulher em relação a não dar conta, de repente, dos afazeres domésticos, essa coisa de conciliar o trabalho, a vida profissional com a família. Como é que é isso? É interessante isso, porque hoje, trabalhando muito com mulheres, estando muito próxima a mulheres, eu percebo uma culpa permanente. Se está na empresa, tem culpa porque não está com a família, não está com os filhos, não está acompanhando algumas coisas. E se está com a família, se está trabalhando as coisas do nível interno, do nível doméstico, está com culpa porque tem coisas na empresa para se tratar, tem coisas para resolver. Então, a culpa é permanente. Onde vai, sempre está faltando, sempre está em carência. Justamente pelo nível de exigência que nós estamos tendo em relação ao desempenho. É como se a gente tivesse, do ponto de vista das relações, que ter uma determinada performance. Nós temos que ser competentes como pais ou como mães. A gente não tem que ser competente como pai ou como mãe. A gente precisa ser realmente amoroso. A gente precisa ser realmente... Ser capaz de vivenciar essa experiência de pai, de mãe, de irmão, de filha. Enfim, ser capaz de vivenciar esses papéis. Não há uma competência, há uma vivência nisso. Isso é muito diferente. São linguagens do mercado que a gente veio trazer para a família. Isso não vai resolver a questão da família. Tá certo. Nós vamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É um instante só.